Salve, 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 rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, hoje eu vou reagir, é um cara que eu sou muito fã, tá ligado? Eu acho ele muito foda, voz braba, cara, moleque humilde Rapaziada, hoje eu vou reagir, o MC Lip O nome da música dele é pra eu, rapaziada, tá ligado, mano? Música muito foda desse moleque, mano Eu acho ele um moleque com mais... Mano, muito foda, mano, não sei nem o que falar, tá ligado? Eu acho a história de vida dele muito foda, tá ligado? Ele é muito humilde, mano, sinceramente Rapaziada, se vocês querem a música de vocês, ajuda aqui no meu canal Só basta me seguir lá no meu Instagram E me chamar lá no direct e falar assim Qual é, Pedro? Você pode reagir a essa música, mano? Aí eu vou falar, vou postar tal dia Se eu não postar esse dia, eu vou postar a música, rapaziada Não importa, eu vou postar, mano Vocês vão se surpreender do nada, vai ver a notificação lá no teu celular Que eu reagir na tua música, rapaziada E rapaziada, vamos que vamos reagir, fé em Deus, se inscreve aí Tamo junto a nós, vamos que vamos... Tão me ligando Pra nós tumultuar Fecha comigo e tá de coração Tem várias no meu pé, mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Vai ô 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 Uh, 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 DJ G.M. Que patro Dois mil e vinte e um, pediram o hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece pra ficar sussu Mais um dia com um, vou de naveira mó black, na cara juju Vou de novo o Alex e uma goma na sul, tão me ligando pra nós tumultuar Só menino bom, que fechar comigo e tá de coração Tem várias no meu pé, mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Aqui em Ceará é sempre recu, vida nova, novos planos pra viver E, 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 DJ MT Uh, 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 DJ GM, que guaco Rapaziada, gostei demais, mano, eu confesso a vocês que o Lip quando canta Ele traz uma felicidade pro público que tá vendo, tá ligado Porque o moleque, ele canta com alegria Ele expressa sentimentos de alegria cantando Isso eu acho muito foda, é a voz dele, mano Mano, não tenho nem o que falar É, o moleque é muito bravo, tá ligado E, rapaziada, nessa música ele colocou 2021, certo Quando eu penso em 2020, mano, me dá uma tristeza Porque tivemos perda, tivemos um pouco de alegria Tivemos muitas perdas, milhares de perdas, né, rapaziada De, mano, só tragédia 2020 Creio que foi um grande aprendizado pra todos, né, rapaziada Até mesmo pros MC, que teve que ficar em casa por causa da pandemia Até mesmo ficou sem ganhar um centavo dentro de casa, tá ligado Isso eu acho muito difícil Assim como todos os trabalhadores também ficaram Então, eu creio que 2020 foi um grande aprendizado Que 2021 possa ser só felicidade, né, rapaziada E MC Lip, ele é muito diferenciado com o tom da voz dele, mano Eu acho a voz dele muito brava Então, não tenho nem o que falar, rapaziada Ele é muito bravo, ele admiro demais o trabalho dele Deixa nos comentários o que vocês acharam, rapaziada O beat que ele coloca na música Encaixa perfeitamente com a voz dele, tá ligado, rapaziada? E, mano, esse videoclipe é muito bravo Quando eles colocam essa animação assim, eu acho muito foda Rapaziada, se vocês querem mostrar pra vocês A divulgada aqui no meu canal Só basta me seguir lá no meu Instagram Me chamar no direct Ou até mesmo de algum ídolo de vocês Aí vocês podem me mandar lá no direct Que eu vou estar respondendo E vou falar quando que eu vou Trazer aqui no canal Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo Fé